Ei, Diego! Dia 7 de novembro, terça-feira, eu espero você na inauguração da mais nova Parmata União. Prata Padre Mateus, Santo Antônio de Jesus, Bahia, com mais bonita, mais qualidade, mais perfeição, pra você, querido e seu amigo. Se não for lá conferir, eu faço logo! Legenda por Sônia Ruberti